Onde está o sinalizador que eu te dei? Sabe, Batman, a bateria deve ter acabado. Na verdade, acho... acho que eu perdi. Então, o que tem pra nós? Tela um voa aí pra dentro. Você fica aqui fora. Hã? Caso alguém apareça. Ah, claro. Como quiser. A grande aventura de Super Choque com Batman. Esperar na porta. Ouviu alguma coisa? Não. Esse é teu problema. É uma armadilha. Parado! Bons sonhos, menino francisco. Vocês vão ter que desculpar meus garotos. Eles andam tão bagunceiros ultimamente. Ah, devia ter trazido palavras cruzadas. Eu vou ter que desculpar meus garotos. E aí? Ah! 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 Richie! Richie! Achou alguma coisa? Ainda estou procurando, mas não temos informações suficientes para mirar no esconderijo. Agora vamos descobrir. O Coringa acabou de agarrar o Batman e o Robin. Ah, não! Como você escapou? Eu não escapei. Eles me largaram no túnel. Acho que nem me queriam. Ah, e no entanto, eles conseguiram ferir mortalmente o seu ego. Sinto muito. Eu só estou frustrado. Eu queria, sei lá, estar à altura. Ah, espera, espera. Batman e Robin devem ter sistemas de comunicação como os nossos Shock Talks. Claro! E se tem um jeito de mandar um sinal de rádio, tem um jeito de localizar. Bom, estou dentro. Não deve ser difícil entender essa coisa. Ah! 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 Ah!